Deu um colorido muito lindo na cidade, alegrou mais, né? Uma visão bonita. Mas é mágico e é assim, emocionante. O que era feio, o que era praticamente sujo, e agora tá praticamente uma obra de arte. A West Side Gallery foi inaugurada nesse sábado pela Prefeitura de Itapevi. Essa é a maior galeria de arte urbana da região e uma das maiores do Brasil, com 630 metros. A população compareceu para prestigiar os trabalhos dos 18 artistas, sendo nove moradores da cidade. E ainda aproveitou para curtir as apresentações musicais, brinquedos para as crianças e fud tracks durante todo o dia. Os artistas foram selecionados pela Insta Grafite, empresa responsável pela curadoria. A West Side Gallery veio inspirada no East Side Gallery de Berlim, né? Que é a grande muralha de Berlim que foi pintada depois com arte, ressignificada, né? E aqui, de alguma forma, a gente tá ressignificando o espaço também, transformando a vida das pessoas que passam por aqui. A proposta da Prefeitura é que Itapevi seja a capital nacional do grafite. Essa é uma obra patrocinada pelo Lope Supermercado. Venham até a West Side Gallery no Corredor Oeste, prestigiar e fotografar os trabalhos. Na hora de publicar as imagens, não esqueça da hashtag West Side Gallery Itapevi.